Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as melhores leituras que eu fiz nesse primeiro trimestre de 2023 Eu perguntei pra vocês se vocês preferiam ter essa atualização semestral, trimestral E vocês pediram que eu fizesse com mais frequência até pra pegar mais recomendação Então aqui estamos nós Esse ano tá sendo mais ou menos Eu fiz essa lista, são livros muito bons, a grande maioria eu dei 5 estrelas Mas tá sendo o raro caso de um livro que me conquiste Tipo igual Cidade nas Nuvens conquistou ano passado Que seja aquela coisa estrondosa que quebre meu chão, que mude minha vida Um livro que entra nos melhores livros da minha vida, assim Então ainda estamos em busca desse título até o final do ano, se Deus quiser Nos melhores do ano a gente vai ter Inclusive, muito nostálgico esse cenário aqui, né? Que eu sempre gravava os vídeos aqui Dei uma parada porque eu comecei a gravar mais formato de vlog Mas aqui estamos Se você tá descobrindo meu canal por esse vídeo, inclusive aproveita e se inscreve Ajuda a gente a chegar a 200 mil Me acompanha pelas redes sociais, eu falo de livro aqui todas as semanas Hoje eu tenho meu canal há 10 anos Se você já é de casa, dá um likezinho e comenta também pra ajudar no engajamento Tá bom? Vamos lá, eu vou fazer por ordem de gostei mais, tá? É como eu sempre faço, tipo em ranking Então começando em décimo lugar a gente tem Tudo é Rio da Carla Madeira Esse aqui é uma grande surpresa pra mim porque é um livro que eu tava protelando a ler Era um livro que eu achava que eu não ia gostar nem um pouco Justamente porque pessoas, certas pessoas aí, não direi quem Com gosto não tão parecido com o meu Tinha gostado, então eu já tava com medo de não curtir justamente por isso É assim, uma ideia boba, né? Aí quando eu fui fazer os favoritos dos booktubers eu comecei a perceber Esse livro figurando em quase todos os vídeos Em quase todo mundo, inclusive pessoas com gostos similares Então eu resolvi dar a chance e as pessoas estavam certas Realmente esse livro é muito bom Eu entendo porque ele é um livro que divide opiniões É um livro que algumas pessoas não gostam tanto assim Algumas pessoas têm opiniões fortes em relação ao final que é um pouco polêmico Mas eu acho que a construção dessa história pra mim foi muito bacana É um livro muito melancólico É um livro que me deixou um pouquinho triste quando eu li Mas a forma como ele cruza personagens e nesse cenário de cidade pequena E a gente vai acompanhando não só uma pessoa X Mas o antepassado dessa pessoa E como as relações interpessoais vão cruzando E tudo isso vai pintando pra gente essa história que é muito forte Mas muito triste também Eu gosto muito da mensagem de resiliência que tá implícita assim Nesse livro e também como esse título faz total sentido Comparando as pessoas a rios Que é algo que assim, você precisa ler pra se aprofundar mais no conceito do livro Confesso pra vocês que não é o livro mais memorável da minha vida, tá? Assim, tem muita coisa desse livro que eu já não lembro mais Eu lembro flashes distantes Então o que ficou mais comigo realmente é o sentimento do que os eventos específicos da história Mas mesmo assim eu gostei demais Em seguida a gente tem Minha Vó Pede Desculpas Esse aqui foi a leitura conjunta do Clube do GF lá em dezembro Mas na verdade a discussão tava pro comecinho de janeiro Então eu li ele no começo de janeiro E eu gosto de tudo que o Frederick Beckman escreve Eu acho que sempre se eu ler algum livro desse autor Ele vai estar na minha lista de favoritos Eu gosto muito como ele fala sobre pessoas de uma forma muito real De uma forma engraçada ao mesmo tempo Ele pega elementos tristes e elementos cruz assim do ser humano Às vezes coisas até meio depressivas E ele torna isso de um jeito que aproxima muito a gente dos personagens E é divertido Então eu sempre vou pros livros dele esperando encontrar personagens super tridimensionais Personagens relacionáveis Personagens que você vai se emocionar muito Porque eles vão te dar tapas na cara das formas mais inimagináveis possíveis Aqui ainda tem o elemento de uma protagonista criança Tem cachorro, tem vozinha Tem todos esses elementos fofos Que deixam a história mais emocionante ainda Outra coisa que tem aqui que eu gosto muito Que tá presente no Homem Chamado Ove, por exemplo Do mesmo autor Que é essa coisa de comunidade De pessoas que moram próximas No Homem é um condomínio E aqui também Eu não sei se ele chega a ser um condomínio fechado Mas é uma rua ali Onde todo mundo se conhece Das casas Dessa rua E eu gosto dessa coisa que ele cria De comunidades com personagens sempre excêntricos E é muito divertido você conhecer cada um deles E como cada um deles colabora Pra a história ficar Cara de Frederick Beckman Eu acho que o maior elogio que você pode ter Pra um livro dele é falar Nossa, isso aqui é muito cara do Frederick Beckman Eu sou sempre apaixonado Todos os livros dele que eu li Eu amei e eu chorei Esse aqui Eu acho que eu derramei mini lágrimas Não cheguei a chorar tanto Igual eu chorei com gente ansiosa Por exemplo Mas mesmo assim foi muito incrível Agora em oitavo lugar Eu vou dar uma mini roubadinha Porque eu vou colocar dois livros juntos Porque eles estão no mesmo nível de gostosura De gostei Que no caso é O Amor Não Morreu Da Ashley Poston E o Marketing do Amor Do Renato Rito Que são dois livros de romance Que eu li os dois livros Pro mesmo vídeo E eu me apaixonei demais Foram leituras muito gostosinhas Muito rápidas de ler Muito divertidas Esse aqui a gente tem um elemento Da protagonista que consegue ver fantasmas E daí tem várias coisas assim No enredo Coisas que vão acontecendo Que até são reviravoltas Bem surpreendentes Que eu não esperava E também tem aquele famoso elemento Que a gente tá vendo bastante Que é romance No mercado editorial Ou seja Alguns personagens Trabalha com livro Ou é editor Aqui no caso Ela é uma ghostwriter Então ela escreve Pra uma autora muito famosa E é essa ironia De uma ghostwriter Que vê fantasmas Também foi uma sacada Muito divertida da autora E eu não vi o tempo Passar nesse livro Eu dei muita risada Eu me apaixonei Eu torci muito pelos personagens E o que é bacana Nesse aqui É que ele não tem Um tom muito forte Assim de romance Até porque ela passa Grande parte da história Acompanhada de um fantasma Então como que ela vai namorar Um fantasma? A partir disso A autora consegue Construir Uma amizade Entre os dois E consegue construir Um companheirismo E ela conhecendo ele E ele conhecendo ela É muito bonito Assim sabe E também fora Todos os rolês pessoais Que a protagonista Tá passando na vida dela Ai é show Isso aqui é uma das minhas Comédias românticas favoritas Ai o marketing do amor Também é muito tutuquinha É muito fofo E o livro é contado inteiro Em forma de inserts Assim tipo De conversa do whatsapp Um flyer De um recanto zen De retiro de foco Meditação e mindfulness Esse aqui já tem um tom Mais YA Ele não é necessariamente Tipo Jovens na escola Aqui no caso Nosso protagonista Ele já trabalha Em uma agência de propaganda Eu como formado em marketing Já trabalhei como designer Em agência E muitas das coisas Que ele fala aqui Nossa me trouxe flashbacks Da época que eu trabalhava O Renato pega essas situações Que você fica tipo Nossa é muito assim E você ainda dá muita risada E você ainda se apaixona Por os personagens Eu acho que ele conseguiu fazer De um jeito super bacana De tornar os personagens reais Sem ter que Ficar descrevendo eles E ficar criando mil diálogos Eu acho que Só pelas trocas de e-mail Só pela conversa do whatsapp Você já consegue construir Esse personagem Super tridimensional Na sua cabeça E é uma diversão Esse aqui também dá pra ler Super rápido E eu adorei demais Em seguida Mais um nacional A gente tá muito nacionais Nesse primeiro trimestre É Vão Sumir Quando a Vela Se Apagar Do Diogo Bercito Que inclusive é um fofo Esse livro aqui Foi o livro anotado Do pessoal do Catarse E ele inclusive Gravou um videozinho Só pro pessoal Tipo contando um pouquinho Da experiência De escrever o livro Das ideias Falando um pouquinho Sobre o final Que esse tem um final Que é assim Meio aberto E você fica Se questionando O que de fato aconteceu Enfim O Diogo é um fofo E é outro livro melancólico É outro livro Que é só tristeza Inclusive Eu acho que teve Até um comentário Que eu fiz aqui Quer ver Na página 196 Denúncia Faltam 15 páginas E ainda não ficou feliz Porque é só Ladeira baixa Gente Quanta tristeza Quanto sofrimento Sofreu o Mike Aju O protagonista desse livro É sobre um rapaz Que ele é libanês E ele emigra Emigra? Emigra Acho que é emigra Pro Brasil Isso lá na década De não sei das quantas Década de 80 Não sei É um Brasil antigo E isso não é necessariamente Um sonho do protagonista Ele vem pro Brasil Pra realizar o sonho De uma pessoa Um cara que ele amava muito E acabou morrendo E chegando aqui Ele vai tentar lidar Com o luto Com a vida Tentar ganhar dinheiro De alguma forma Trabalhando aqui no Brasil Vai conhecer novos personagens Que são maravilhosos também Como vocês podem perceber A história vai ser sobre luto É muito pra baixo É muito depressão Peguei depressão Em 3 minutos Mas ainda assim É muito bom E ele tem elementos De realismo mágico Então o nosso protagonista Ele fica vendo um Jim Que é aquele gênio da lâmpada O famoso gênio da lâmpada E ele tá bem pinceladinho Aqui no livro Como um elemento mágico Que você nunca sabe Se é verdade ou não Em seguida Em sexto lugar A gente tem Balada para Sophie Que é um quadrinho Esse aqui Eu costumo dizer Que é a Evelyn Hugo Da música Porque é o seguinte Vai contar a história De um cara Que ele foi um pianista Muito famoso Do século XX Que é o Julian Dubois E no começo da história Chega uma jornalista Querendo conhecer mais Sobre a vida dele Pra fazer um artigo e tal Então ele vai sentar Igual a Evelyn Hugo faz Assim sentar E contar toda a história dele Então a gente vai acompanhar Desde o começo Como era a família dele A parte da história Se passa durante A segunda guerra mundial Chega uma hora Que ele acaba saindo de casa E morando em tipo Um orfanato Enfim É toda uma jornada de vida E a gente Entendendo como Ele conseguiu Essa fama de pianista E como ele cresceu E é muito incrível Nossa gente Esse é tipo assim É Taylor Jenkins Reid Junto com o livro Do John Boyne Que gosta muito De fazer essa coisa De segunda guerra mundial E faz muito bem Tudo isso E ainda mais com visuais Ele brinca com cores Então cada período Do tempo E cada fase Que o personagem tá A paleta de cores É diferente E isso cria todo um clima Pra história Que tá sendo contada ali Sabe Parece que a cor Combina muito bem Com a vibe Do que tá rolando No enredo E é simplesmente Fantástico Maravilhoso Eu amo demais Mais um livro queridinho Também nacional Que é o Gay de Família Do Felipe Fagundi De jeito céu Como eu queria Que esse livro fosse Sei lá Tivesse Dessa grossura Assim Eu queria que esse livro Tivesse 900 páginas Eu acho que a minha cabeça Mora até hoje Dentro dessa história Juro pra vocês De todos os livros Que eu já li esse ano Eu já li tipo uns 40 livros Esse aqui tá no topo 3 Dos mais memoráveis Às vezes Do ter risada Sozinha assim De cenas Que eu lembro Desse livro De quando eu tava lendo Que é sobre um tio gay Cuidando de 3 crianças E essas crianças São um inferno Só que tem aquela coisinha Que eu gosto muito Que é tipo O protagonista se aproximando Das crianças E começando a ver Como elas são Apesar de serem Capetinhas assim Eles são muito fofos Aí eles vão gerando Uma amizade Aí quando chega lá No final do livro Ele tá apaixonado Pelas crianças E eles já criaram Um laço muito forte Então ver ele criando Esse laço É muito bacana Eu gostei muito Das crianças Que inclusive Ele chama as crianças São filhas do irmão dele Né Que chama Diego E ele tipo No começo Ele nem se dá o trabalho De aprender o nome das crianças Ele chama de Diego 1 Diego 2 E Diego 3 E à medida que Vão acontecendo coisas Ele vai tipo Se apaixonando Um a um Pelas crianças E ele vai aprendendo O nome deles E vai chamando Pelo nome É muito fofo Como eu li Brandon Sanderson Nesse primeiro trimestre Temos Brandon Sanderson Porque não pode faltar Né Então aqui em quarto lugar A gente tem Trace of the Emerald Sea Esse aqui é o primeiro livro Dos projetos secretos Que ele tá lançando Esse ano Já saiu o segundo agora Já tô com ele no Kindle Mas ainda não li Não tive tempo pra ler Mas o Trace Ele é uma coisa Bem diferente Das coisas que a gente já conhece Do Brandon Sanderson Assim Ao mesmo tempo é Ao mesmo tempo não é Porque ele tem um começo Muito vibe Filme da Disney Conto de fadas Aquela coisa da menina camponesa Que coleção as xícaras Inclusive tem até Umas xícaras aqui Tá vendo E daí ela vai partir Numa aventura Numa embarcação E a partir daí Começa a ficar bem Brandon Sanderson mesmo Mas assim O que ele conseguiu fazer aqui Eu odeio livros em embarcação Odeio livro no mar Odeio livro em navio Barco Vocês sabem Quem me acompanha há um tempo Já sabe que eu tenho ódio Mas aí o que acontece aqui Brandon Sanderson conseguiu deixar interessante Porque os personagens são interessantes Porque os personagens são muito maravilhosos também Eu adorei a Trace Eu adorei que a história é contada Pelo ponto de vista do Roy Que é um personagem muito importante Na Cosmere também Que é o universo aí do Brandon Sanderson Onde grande parte dos livros dele Se passa nesse universo É um livro que satisfaz bastante Quem é fanático da Cosmere Com alguns elementos que a gente vai pegando Ao longo da leitura Mas eu acho que no geral assim O que eu mais curti foi esse elemento De ver as pessoas desse livro Se aproximando e criando amizades E é uma coisa bem found family Que é aquele conceito Onde você vê personagens se juntando E no final vira uma grande família Uma linda família Eu me diverti muito ali Isso aqui muito rápido também Eu não conseguia parar Assim como todos os outros livros Do Brandon Sanderson E eu não tenho nem o que dizer É isso aí Vamos para o nosso top 3 agora Em terceiro lugar O avesso da pele Do Jefferson Tenório Precisa explicar? Acho que se você leu Já está implícito os motivos Desse livro aqui Entrando melhores do ano Que história Impactante Profunda Bonita Triste também Eu acho que esse livro É uma obra de arte gente A forma como ele contou A história desse protagonista É uma coisa de louco Porque o Jefferson Ele brinca muito com Vai e vem assim Então uma hora você está Acompanhando o pai dele no passado Outra hora você está Acompanhando a mãe dele Num passado mais distante Depois volta mais perto do presente Acompanhando o pai Daí você acompanha O próprio narrador protagonista No presente E fica aí Nivine Vai e vem E às vezes ele conta Alguma coisa tipo Nesse período do tempo Aqui mais pro futuro Que você não entende Muito bem o que significa Alguns capítulos depois Ele volta lá atrás Conta o que aconteceu Pra causar isso aqui Que você viu no futuro Sabe? Mas é de um jeito Muito dinâmico E eu acho que é feito Com maestria Com muito cuidado Com muito planejamento Fora que os temas desse livro São extremamente importantes Falando muito sobre o racismo Sobre como isso está inserido Estruturalmente Na nossa sociedade Esse livro é Assim Não é à toa que ele ganhou O prêmio Jabuti Porque realmente é muito Muito bom Agora eu fiquei em dúvida Nesses próximos dois livros Qual ia pra segundo lugar Qual ia pra primeiro E eu acabei escolhendo Na verdade No primeiro lugar Não é o livro que eu dei Cinco estrelas O meu favorito desse ano Até agora É o livro que eu dei Quatro estrelas Mas eu favoritei E ele não sai da minha cabeça Mas a gente já vai chegar nele Primeiro vamos falar em segundo lugar Que é o livro que eu terminei Essa semana Que é o Priorado da Laranjeira Neste toletão Eu tenho os dois tomos Em português Aqui no Brasil Esse livro gigante Foi dividido Em parte 1 e parte 2 Priorado O que dizer Sobre este livro Que já considero pacas Ele é um livro Com um universo muito complexo E eu acho que Pode ser atordoante No começo A gente já falou sobre isso Como esse livro Assusta De tanto termo De tanto nome De tanta coisa confusa Não é questão de Ah, 30 páginas Já estou dentro do livro É questão de 100 150 páginas Para você começar A se acostumar E eu estava terminando Esse livro essa semana E ainda estava um pouco atordoado Assim Eu terminei esse livro cansado De tanta coisa Do universo Porque realmente É um universo muito rico E eu adorei conhecer Esse universo Eu acho que É único Eu acho que A forma como a Como que é o nome? Samantha Shannon Escreve É imersivo Então você se sente ali Esse livro É um daqueles livros Que consegue Criando imagens Muito reais Na sua cabeça Enquanto você está lendo Então eu sei muito bem Como é a visão do castelo Quando ela está Descrevendo o castelo A floresta O continente tal A cidade tal Fora que toda a trama Desse livro É bem complexa As coisas políticas Ele lembra um pouquinho De fato Game of Thrones Game of Thrones Às vezes Não tão complexo Igual Game of Thrones Mas lembra sim E é um livro com vários pontos de vista Esses pontos de vista Estão em diversos locais Espalhados assim Pelo mapa da história E é muito legal Como cada ponto de vista Cada elementinho da história Forma um todo Que tudo se conecta É impressionante E é muito legal Quando você vai chegando Para o final Que os personagens Vão se encontrando No mesmo lugar E você fica tipo Finalmente Eu acompanhei 700 páginas De todo mundo separado Agora eles estão se juntando É uma fantasia épica Não é perfeito Não é um livro também Que eu dei 5 estrelas A gente vai conversar melhor Sobre ele Quando eu fizer Minhas leituras do mês Mas saibam que Tá lido Esse calhamação Aí Em primeiro lugar O livro que eu falei pra vocês Que eu dei 4 estrelas Porque tiveram alguns momentos Que a história se arrastou um pouquinho Mas eu favoritei Porque ele não sai da minha cabeça Eu não consigo parar De pensar nesse livro Eu não consigo Sério Não dá O que é A Era Imoral Foi um lançamento recente Inclusive De Depti Kapoor Eu descobri Fiquei puto Quando eu descobri Que esse livro é uma trilogia Não é divulgado Como trilogia Inclusive você entra Tipo no Goodreads Não mostra que ele é um livro 1 E eu descobri na leitura No final do livro Quando acontece uma coisa Eu falo Cadê o resto Aí né Tem mais livros Mas assim É um livro que Na hora que eu terminei Eu falei Nossa gente Agora eu vou ter que lembrar Dessa história Quando eu chegar Um segundo volume Eu não vou lembrar mais nada E não é que a história Tá fresca na minha cabeça ainda E não é que eu já tô com vontade De reler esse livro Nossa Eu não releiri isso aqui Fácil Com o maior gosto do mundo É um livro sobre Máfia indiana E a gente vai acompanhar O herdeiro dessa máfia A pessoa que trabalha Pra esse herdeiro Tipo o capataz dele ali A menina que se relaciona Com esse herdeiro E um pouquinho do pai também E das relações familiares Tem um ponto de vista Em específico Na parte 4 do livro Se eu não me engano Que é meio geral Assim Todo mundo fala Da família inteira De todos os personagens juntos É um livro extenso Tá Então a gente vai acompanhar Toda a vida Do rapaz que trabalha Pro herdeiro Desde lá Quando ele nasceu E morava num bairro Muito pobre da Índia Daí ele foi crescendo na vida E chegou e conheceu Esse rapaz E acompanha toda a vida dele Já eram 200 páginas Assim de história Aí ele vai pra parte 2 Volta um pouquinho E conta um outro ponto de vista E cada vez que ele volta E conta um pouquinho mais Ele acrescenta tanto na história Tantos detalhes E ela fica ainda mais rica Quando você acha Que não poderia ter mais coisa Ele vai criando camadas E camadas E camadas Amém os personagens É um livro bem diferente É um livro que não vai agradar Todo mundo Tanto que a média dele No Goodreads Acho que é 3.6 3.7 Não é todo mundo Que gosta desse livro Algumas pessoas Acho que podem se sentir Cansadas Porque é um livro Como eu disse Extenso Um livro Não é tão rápido de ler É um pouquinho denso Mas ele lembrou muito Pachinco Assim sabe Quando você vai acompanhando A jornada de uma família A jornada de vida E você se sente atordoado Quando você termina Porque parece que você Viveu 80 anos Lendo aquele livro É tipo isso Mas nossa Foi eu acho que Um dos fatores que colaborou Pra se tornar essa história memorável Fora que eu adoro Esse cenário indiano É uma cultura Que eu tenho muito interesse É uma cultura Que eu gostaria de ler Mais livros que se passam Nessa região E assim Tem um negócio aqui atrás Que fala Um blurb do Washington Post Que eu acho que resume esse livro Deslumbrante Por dias Fiquei dividido Entre devorar A era imoral Ou racionar os capítulos Pra que durassem mais É desse jeito Eu tava terminando Eu não queria que acabasse Os elementos da máfia A gente tem as partes Mais tranquilas Mais pra frente A gente tem as partes Mais tipo gente morrendo E tiro E perseguição E tudo mais Mas tenho em mente Que não é um livro Sobre isso em específico Sabe Tipo não é um livro Cheio de ação Aqueles filmes de máfia De perseguição De tiro De prédio explodindo Não é sobre isso É mais sobre sentimentos Tanto essa coisa Do filho do dono Aqui Do filho da máfia Se sentindo Que não é suficiente Se sentindo um merda Ele vai se envolvendo Com bebida Com droga Então tem muito foco No psicológico dele No que eventos E coisas acontecendo Sabe Esse é outro ponto Que eu amei demais Então esse aqui Por enquanto É o meu melhor livro Do ano Se pá Tá segurando aí Pelo menos Mais uns meses Eu espero Assim Eu queria muito Encontrar Outro livro Incrível Maravilhoso Cinco estrelas Favoritado Até o final do ano Se isso não acontecer Vai ser Ele moral Porque esse livro Não sai da minha cabeça Eu amei Inclusive eu li em ebook Depois eu fui implorar Pra intrínseca Me dar uma cópia Desse livro Porque eu queria Ter ele em mãos Então é isto Eu super recomendo Bom galera Esses foram então Os Minha pilinha de melhores Leituras De 2023 Desse primeiro trimestre Quando chega na metade do ano A gente volta aí Com a tag do 50% Pra fazer mais um balanço Ver se surgiram Alguns livros novos Livros que eu vou estar Empolgado pra ler No segundo semestre A gente vai se atualizando Deixa aqui nos comentários Se você já leu Algum desses livros Que eu comentei E também recomenda pra mim Qual foi o melhor livro Que você leu Nesse primeiro trimestre Até agora Traz esse título aqui pra mim Que eu quero muito saber Preciso de indicações De livros Favoritados Cinco estrelas de vocês Que eu quero muito ler também Beleza? Se você quer colaborar Com o meu trabalho Você pode se tornar um membro Você pode assinar o meu catarse Que tá o linkzinho Aqui na descrição Você recebe um monte de conteúdo Esse do canal E também me ajuda A conseguir manter o Geek Freak E conseguir trabalhar Como youtuber Fica aqui na descrição Vai comprar seu livro Vai comprar qualquer outra coisa Você comprando por eles Eu também ganhei Uma pequena comissão E isso também me ajuda A sobreviver no mês Enquanto eu vou ficando por aqui Meus lindos e maravilhosos A gente se vê no próximo vídeo Grande beijo pra vocês E tchau